Bom dia, na semana dos 243 anos de Porto Alegre, Poder RS entrevista o prefeito da capital gaúcha José Fortunati, nascido em Flores da Cunha, mas que vive já há bastante tempo na cidade. Prefeito, bom dia, prazer em ter aqui. Bom dia, Felipe. Grande alegria e nobre satisfação estar contigo e com os nossos telespectadores. O que é poder para o senhor? O poder é ter o comando de alguma coisa, ter a decisão sobre algo que mude a vida das pessoas. Não basta ter a decisão sobre algo, segundo a minha visão, que não interaja com um pequeno grupo, com algumas pessoas. O poder é isso, é poder decidir afetando de forma positiva ou negativa a vida de pessoas. O senhor sempre teve no poder aonde o senhor foi o condicionador, né? Quer dizer, o senhor era bancário, mas o senhor foi para o sindicato, galgou posto, chegou à presidência do sindicato. O garoto que chegou de Flores da Cunha, jovem, que imaginava que um dia seria prefeito da cidade, depois de passar por vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito da cidade duas vezes, imaginava? Não, de forma alguma. Era o seu plano quando o senhor chegou aqui? Não, de forma alguma. Meu plano, eu tinha um plano, que era, grosso modo, cursar a faculdade, eu vim para cursar matemática, depois acabei cursando administração e direito, mas era cursar matemática e voltar para Flores da Cunha. Esse era o meu plano, combinado com meus pais, ajustado, voltando para, obviamente, para a minha vida normal em Flores da Cunha. Só que vim a Porto Alegre, acabei gostando da cidade, me incorporando à política estudantil. Antes da política sindical, inclusive teve assim... Fui presidente de diretório acadêmico dos estudantes de matemática. Aí despertou, a injeção na veia. Aí gostei, fiz concurso para o Banco do Brasil, acabei passando, assumi o Banco do Brasil. Bom, aí eu disse, não volto mais para o interior. Aliás, fiquei três meses, porque o concurso era estadualizado, tirei um dos primeiros lugares, fui para três passos, fiquei três meses e meio, em três passos, voltei para Porto Alegre, para continuar cursando a faculdade, fazendo, obviamente, o meu trabalho no Banco do Brasil. A partir daí não parou mais. Eu vou falar com ele sobre esse tal diploma de direito, tem gente dizendo que ele vai desengavetar esse diploma em 2017, daqui a pouco eu vou perguntar isso para ele. Mas vamos lá. O candidato José Fortunati reconhecia como principal problema da cidade a saúde. O prefeito segue reconhecendo, esse é o principal problema da cidade hoje? Com certeza, eu diria o pior problema do Estado, que afeta a Prefeitura, afeta a cidade de Porto Alegre. Só para dar uma ideia, telespectador, nós temos uma contratualização com o Governo Federal e o Governo do Estado, que é um contrato firmado de que, bom, a Prefeitura, que tem o Sistema Único de Saúde, que é indiscutivamente o melhor do Estado, atende 60% da população de Porto Alegre, ou seja, qualquer cidadão de Porto Alegre, num total de 60% e 40% no interior do Estado. Então, nós somos remunerados por 40%. Então, desembolsamos os 60%, teoricamente, e recebemos 40%. Só que hoje isso inverteu. Alta complexidade. Alta complexidade, qualquer pessoa sabe, são exatamente... Todo atendimento mais caro, mais sofisticado, que exige, como exemplo, uma operação cardíaca, válvula, enfim, médicos especialistas e assim por diante. Nós deveríamos estar atendendo 40% do interior do Estado e 60% do Porto Alegre. Os dados, os últimos dados, antes de vir para o programa, mostram que nós estamos atendendo 64% de pessoas de fora de Porto Alegre e sendo remunerados por 40%. O que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, por mais que Porto Alegre esteja fazendo, e nós estamos fazendo, eu tenho consciência disso, fica muito difícil buscar um equilíbrio com o problema que o Estado enfrenta. Porque, como há uma desconstrução da saúde pública no interior do Estado, isso acaba afetando a capital. Mesmo assim, e este dado eu não poderia deixar de passar, Felipe, se nós pegarmos 5.570 municípios brasileiros, e entrarmos lá nos indicadores do sul, no IDESUL, do Ministério da Saúde, nós somos a quinta cidade com o melhor atendimento em saúde pública do país. Apesar dos problemas. As outras quatro na frente são capitais, são grandes cidades? São grandes cidades. São grandes cidades. Não tem, assim, um Estado de excelência no Brasil? Eu acho que tem uma cidadezinha pequenininha lá que é uma... Nenhuma. Nenhuma. Não, porque eles levam em consideração, nessa classificação, não é como eu vi esses dias uma matéria em um telejornal, dizendo, ah, porque a cidade que melhor atende tem uma escola na educação. Bom, mas aí fica muito difícil comparar com um universo muito maior. Atende, tem vagas para 110% das suas crianças. Bom, uma cidadezinha com 2 mil habitantes, sempre fica fácil. Então, o que o IDESUS compara são exatamente os desafios, as dificuldades, o índice populacional, são vários critérios que colocado na fórmula dá o melhor atendimento. Bom, mesmo assim o senhor considera ruim a saúde em Porto Alegre, a população não considera boa a saúde em Porto Alegre. O que tem que fazer para melhorar essa situação? Porque, prefeito, tem uma situação que o senhor disse, o ex-prefeito disse, o prefeito de 20 anos atrás disse, mas não adianta, e eu concordo com vocês. Vocês dizem o seguinte, as pessoas têm que ser atendidas nos postos de saúde e depois ir para os hospitais, caso seja necessário. Mas não adianta, a nossa população vai para a emergência dos hospitais procurar. Ainda, infelizmente ainda. Por que é essa dificuldade? Os postos são muito ruins? Não, de forma alguma. Cada vez mais nós temos postos de saúde de melhor qualidade. O que vem acontecendo? Até aproximadamente dois ou três anos, e esta média já no meu governo, nós tínhamos a falta de 250 médicos. Aonde? Na periferia. Na Lomba do Pinheiro, na Grande Cruzeiro, na Bom Jesus, Zona Norte. Ou seja, junto às comunidades carentes, nós tínhamos dificuldades de colocarmos médicos. Porque os médicos faziam concurso e fazem concurso. Se é para o HPS, todo mundo quer. Se é para o HPV, postos melhores situados, as unidades melhor situadas, todo mundo quer ir. Nas unidades mais afastadas, junto à periferia, são poucos os que vão. Então, isso criava, obviamente, uma lacuna muito grande. Aí o cara não tem médico perto da sua casa, sente uma dorzinha de barriga, vai aonde? No HPS. Vai no Conceição, vai no Clínicas, abarrotando as emergências. O programa Mais Médicos, isso eu falo sempre que foi uma solução impressionante para a saúde pública na ponta, fez com que a gente conseguisse colocar praticamente médicos em todas as unidades da saúde lá na periferia. Isto acabou desafogando em muito as emergências, pode perceber. Não temos a mesma... Essa reclamação tem diminuído, tem bastante... Sim, tem, claro, não resolveu, mas diminuiu muito. Então, obviamente que o segredo continua sendo o atendimento na ponta. O programa Saúde da Família, e nós atendemos não somente com a nossa rede, mas também com a rede convenhada, o Grupo Hospital da Conceição, o Hospital Mães de Evento, o Hospital Mãe de Deus, que também tem unidades em parceria com a Prefeitura, que dão atendimento. O atendimento é excelente. Mais do que isso, avançamos. A UPA da Zona Norte, ela serve, entre aspas, como um bloqueio de quem vem da Zona Norte da cidade e cidades como Alvorada, Caixorinha, eles são, entre aspas, represados, porque tem um atendimento, o primeiro atendimento. Se no caso mais grave, vai para o Grupo Hospital da Conceição ou para o HPS. Na Zona Sul, a grande novidade foi a construção do Hospital da Recina, um hospital SUS, 100% SUS. Só que o atendimento é muito isso de vento. Então, a qualidade do atendimento é uma qualidade que nos deixa muito satisfeitos. Mas temos que construir outras UPAs. Nós temos que construir uma UPA na Zona Leste. Isso está projetado? Está projetado. O grande problema é conseguir tirar o projeto do papel, por causa do terreno. A exigência para a construção de uma UPA, ela é muito rígida, não é qualquer local que pode obrigar. As condições do terreno, da vizinhança, são condições muito especiais e nós estamos com dificuldades. Isso é dinheiro federal? A prefeitura se responsabiliza? Dinheiro federal, depois a sustentação é pela prefeitura. E a prefeitura é responsável pelo terreno e a prefeitura? Pelo terreno e pela construção, por todo o processo. Os recursos vêm, obviamente o Ministério da Saúde simplesmente coloca os recursos à disposição da prefeitura. A prefeitura que tem que organizar, dar infraestrutura, o terreno e depois o funcionamento. Pela sua experiência, com toda a burocracia que tem, consegue tirar esse projeto do papel ainda esse ano? Fica para o ano que vem? Olha, eu tenho a convicção de que é uma tarefa não muito fácil, mas é uma das tarefas do novo secretário da Saúde, que é o Fernando Ritter. Eu tenho uma reunião com ele na próxima semana e vou exatamente tratar sobre isso. Bom, quais os nossos gargalos e como vamos enfrentá-los de forma realista. Além da UPA Zona Leste, mais alguma UPA na cidade? Tem mais uma UPA que fica no Cairu, Largo do Cairu, exatamente lá saindo de Porto Alegre, perto da estação do metrô, que é um grande conglomerado, inclusive, de ônibus. Lá nós estamos com uma pendência judicial. Aí temos o terreno, já escolhido de forma adequada, temos uma pendência judicial. Essas pendências judiciais, toda a obra de Porto Alegre tem uma pendência judicial? Mas é que nós somos um Estado litigante. O que significa isso? Um Estado que, por qualquer motivo, as pessoas vão para a justiça. Se tu conversares com o Aquino, nosso presidente do Tribunal de Justiça, ele vai te dar números. O que diz o desembargador Aquino? Números concretos, que estão lá em cima, junto ao Supremo, junto ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, que mostra claramente o Estado que mais litiga, que mais entra com o processo, longe de qualquer segundo lugar, é o Estado do Conselho. Vamos lá, mais dois problemas da cidade nesse primeiro bloco. Depois a gente tem que falar da Semana de Porto Alegre, com tudo o que aconteceu essa semana na capital. Buracos, prefeito. Eu fiz um levantamento na Rádio Guaíba, é a maior reclamação hoje dos ouvintes, fora a questão da saúde. Até acho que mais do que a saúde, em alguns casos, buracos estão... E saúde tem um aspecto, para deixar muito claro. As nossas pesquisas mostram que quem mais reclama, ou seja, quem dá nota mais baixa sobre a saúde, é quem não usa a saúde pública. O usuário da saúde pública dá uma nota mais elevada. Por quê? Porque o não usuário, na verdade, ele fica... Ah, não, a saúde pública não está bem por causa das emergências. O sistema de saúde pública não são só emergências, que funcionam muito bem. Exato. Buracos, a cidade está esburacada. Não, aqui tem. Não é só Porto Alegre. A BR-448, inaugurada há um ano, estava toda esburacada. Eu uso muito. A RS, 46 meses, é um problema geral. Para mim, são duas questões fundamentais. Primeiro, a qualidade do asfalto. Então, é uma discussão muito forte, que é feita, inclusive, com técnicos da área. Por isso, nós compramos hoje duas novas usinas. Estamos instalando, já instalamos a primeira na Restinga, a segunda na Zona Norte. Vamos comprar um laboratório novo, aliás, dois laboratórios novos para essas usinas, para tentar melhorar a qualidade do asfalto, que é ruim, comparando com... Em quanto tempo isso? Quanto tempo a gente pode perceber? A usina já está operando, ela começou a operar agora. Nós inauguramos a da Restinga há pouco mais de duas semanas. A da Zona Norte já está operando há mais de um mês. Bom, mas isto ainda... Nós vamos perceber no chão. Espera aí, é o que eu vou chegar lá. Segundo, segundo fator, clima. As pessoas não se dão conta, mas nós temos duas estações muito nocivas para o asfalto. O nosso calor é um calor muito intenso, é um calor úmido, que faz com que o asfalto trabalhe. E ao trabalhar, ele rompe, porque, obviamente, ele tem as suas junções e ele acaba rompendo. E, no inverno, muita chuva. A chuva vai, aos poucos... Infiltrando. Infiltrando, vai passando o veículo e vai abrindo. Bom, o asfalto já é um asfalto antigo, especialmente nas grandes vias. Quais as providências que estamos tomando? Eu consegui, agora, o financiamento da Corporação Antigna de Fomento, 100 milhões de reais. E eu quero fazer uma relação com os 100 milhões, porque é sujado. O que é 100 milhões? Nós usamos, na repavimentação das grandes vias, em torno de 6 a 7 milhões por ano. Certo. Eu estou conseguindo 100 milhões para usar em dois anos. Ou seja, o que eu vou fazer em dois anos na cidade é, basicamente, o que a cidade faria quase em 15 anos. Então, é realmente um esforço muito grande. Para quê? Para repavimentar todas as vias estruturais da cidade, que são as principais. Então, tu pega... Eu vou pegar a CIS Brasil. Se tu andares pela CIS Brasil, vai ver, ela está toda cheia de problemas. Por quê? Porque já é um asfalto antigo. Se tu andares na Protásio, que está com um corredor novo, mas o asfalto está todo corrompido. Andar pela Bento Gonçalves, todo corrompido. João Pessoa, mesma coisa. Então, com esta revitalização do asfalto, que começa em seguida, porque nós já conseguimos aprovação pelo governo federal, já conseguimos aprovação da comissão técnica da CAF, que esteve em Porto Alegre há pouco mais de duas semanas, falta agora a direção da CAF, que se reúne até o final do mês, bater o martelo. Ainda, eu diria, mas falta ainda o Senado, porque é o... Não. A CAF já libera, antes mesmo da aprovação pelo Senado, já libera os recursos. Então, nós vamos começar a fazer licitação para essas obras ainda nesse primeiro semestre. Antes de falar do último, o bom é o seguinte, o Porto Alegre está com as contas em dia, né? Por isso também que consegue fazer isso, né? Exatamente. Esta é uma diferença de praticamente a imensa maioria dos municípios brasileiros. Nós conseguimos. Está equilibrado, né? Então, você... 94 milhões de dólares, que hoje, multiplicando por 3, alguma coisa, porque o dólar está mudando muito, bom, isso dá 270 milhões de reais. Chega, em algum momento, quase 300 milhões de reais. E mais 100 milhões de dólares, o Banco Mundial, para investimentos na educação. Nós também estamos investindo na educação. Deixa eu voltar para os programas da cidade para fechar esse bloco. Não sei se é o que aparece na prefeitura, mas é o que aparece para nós na Rádio Guaíba. Lixo é a grande regulação. A cidade está suja. Por quê? Não, há um esforço muito grande do DMLU. Nós estamos mudando... Isso aparece na prefeitura também? Aparece, aparece. Não, isso é um... Serviços é uma coisa impressionante, Felipe. A gente, normalmente, fala de obras, mas o que aparece no cotidiano, pelo 156, que é o telefone de contato, o Fala Porto Alegre, onde o cidadão liga para reclamar do buraco, da poda, da árvore, etc., o lixo aparece com muita insistência. De um lado, porque, infelizmente, a população ainda não colabora, então não dá só para julgar a culpa, não estou retirando a culpa, a responsabilidade, a culpa, a responsabilidade. Eu estava agora... Eu já disse isso várias vezes no ar, alguns ouvintes já me chamaram de puxar saco, mas eu disse, eu nunca vi um prefeito jogando lixo no chão. Eu nunca vi. Pode ter acontecido alguma vez ele ter jogado, eu nunca vi. Nem o senhor, nem os ex-prefeitos. Não, é claro, até porque... Mas o lixo aparece no chão. Quem é que joga o lixo lá? Aí depois eles reclamam. E as pessoas reclamam para nós, ali na Guaíba, muitas vezes, olha a rua da praia. Eu disse, vem cá, gente, a rua da praia tem todo momento, tem um lixeiro ali. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Nós tínhamos 400 focos permanentes de lixo. O Demelieu chegava a limpar em alguns lugares três vezes no mesmo dia. Nós, com o novo centro integrado de comando, com as câmeras, temos 250 câmeras, conseguimos reduzir já 100 desses focos. Por quê? Porque a Câmara vai, aproxima, vê a placa do veículo e nós estamos multando. Com o novo Código de Limpeza Urbana, a multa agora é salgada. Então, começou a funcionar. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho para que, de um lado, a população colabora mais e, de outro lado, transformar os contratos emergenciais em contratos definitivos. Então, o secretário Deca Luz fazendo um esforço muito grande com a nossa procuradoria para dar esse salto de qualidade. Também vamos ampliar os contêineres. Temos 1.200 contêineres que têm funcionado muito bem. Apesar que, muitas vezes, o pessoal ainda continua misturando o lixo reciclado com o lixo orgânico, que, infelizmente, é um problema. Mas nós vamos partir de 1.200 para 2.400 contêineres. A gente volta no segundo bloco conversando sobre outros assuntos da cidade com o prefeito de Porto Alegre nesta semana de aniversário da capital. Poder RS volta nesta manhã de domingo conversando com o prefeito da capital, José Fortunati. O tempo é sempre muito corrido nesse programa. Prefeito, rapidamente, situação da licitação do transporte coletivo de Porto Alegre. Bom, nós já fizemos duas, devidamente acompanhado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público, duas licitações transparentes. Infelizmente, deram desertas, ou seja, ninguém apareceu. O que eu fiz, então? Tomei a decisão de fatiar a licitação, ou seja, torná-la um pouco mais atrativa. Em vez de virem grandes empresas, que é o ideal, porque o transporte coletivo necessita de uma operação muito pesada, eu estou abrindo a possibilidade que empresas menores possam aparecer. Você imagina que agora vai? Eu tenho muita confiança de que agora vai. Nós deveríamos anunciar as normas da próxima licitação já no início do mês de abril e queremos que isso aconteça o mais rápido possível. Em função da Copa, muito dinheiro veio para o Porto Alegre e para todo o Brasil. Na Porto Alegre aproveitou, fez várias das obras. Fomos a cidade que melhor aproveitou. Melhor aproveitou. Pois bem. Algumas obras atrasaram. Estão sendo até algumas entregues agora, o caso do viaduto da Bento Gonçalves. Viaduto São Jorge. Viaduto São Jorge foi entregue na quinta-feira desta semana. Por exemplo, outras obras também estão atrasadas. O senhor entrega todas as obras, aquele... Ainda no seu mandato, tem convicção disso? Não, eu não tenho convicção, porque infelizmente a vida concreta nos impõe dificuldades que fogem à nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo. O próprio viaduto da Bento, que nós inauguramos na última quinta-feira, a fase 1, entregamos a fase 1, em abril devemos entregar a fase 2, que é a fase dos ônibus, e a fase 3 é uma incógnita. Por quê? As pessoas perguntam, por que demorou tanto o viaduto da Bento, que poderia ter ficado pronto lá um ano atrás? Em primeiro lugar, o viaduto caiu sobre uma área do Exército. Nós ficamos mais de um ano e meio discutindo com o Exército. Bom, eu não podia simplesmente ocupar a área do Exército. Ninguém briga com o Exército dessa forma. Agora... Você já brigou com o Exército do passado. Já, mas há época, há época. Não é o caso agora, a democracia... Ao contrário, agora é diálogo, diálogo do clima. Segundo, nós temos duas áreas. Quem sobe da independência da Ipiranga em direção a Bento Gonçalves, tem duas áreas, que são uma à esquerda mais abaixo e uma à direita ultrapassando a Bento, da Brigada Militar. Nós estamos negociando para quê? Para que essas duas áreas são importantes para duas pernas do viaduto, duas alças do viaduto. Bom, aí as pessoas perguntam, em quanto tempo a Prefeitura entrega a obra? Não sei, porque eu dependo desta negociação. Enquanto não tiver liberada a área, a empresa não pode fazer a obra. O problema, então, é o seguinte, vamos lá. Para nós é um viaduto. Para nós vai unir daqui até lá e tal, vai facilitar a vida de todo mundo. Mas a gente não enxerga os problemas. É a mesma coisa quando a gente faz a reforma em casa. É isso, vai reformar o apartamento... Aí tem o vizinho de baixa... Não, vai demorar dois meses. Aí não demora dois meses, porque ele tinha a pretensão de trabalhar até dez horas da noite, mas aí chega às seis horas da tarde e o vizinho não aceita que bata martelo depois das seis horas. Então vai prolongar. Custo? Ah, acha 200. Vai lá, abre a... Tem que mudar a instalação elétrica e hidráulica, vai para 300. Não adianta, infelizmente é... O caso da Anitta, acha uma pedra no meio do caminho? Acha uma pedra. E veja bem, as pessoas dizem, ah, não, isso é porque é uma obra pública. Só que ao lado, e aí é só consultar o Claudio Zaffari, foi ele que me mostrou as fotos, ele está fazendo uma obra, um novo hipermercado. Ele está há um ano e meio explodindo pedra. Com o mesmo problema. Então é uma obra particular, de uma empresa que está acostumada a construir hipermercados em Porto Alegre, está com o mesmo problema, infelizmente é assim. Agora, vamos lá. Quais são as obras que ficam prontas? O que tem ainda, então, de grandes obras que o senhor imagina que vai conseguir entregar? O que muda Porto Alegre nesse próximo ano? Bom, eu tenho a convicção, obviamente, do Viaduto da Bento, que está em uma fase muito adiantada, só falta a fase final. A Siverio Dulhos, que fica no aeroporto, além do aeroporto Salgado Filho, nós devemos entregar, nós devemos mudar o projeto por causa do lixo, enfim, uma confusão também da vida real. Deveremos entregar a população até o próximo ano, junto com a remoção de todas as casas da Vila Dique Nazaré. Por que nós temos que pensar isso? Nós estamos tratando somente de uma via, mas de um projeto social da maior envergadura. Acredito que nós tenhamos condições de entregar a Avenida Tronco, que é a mais complexa, por que nós temos que remover agora em torno de mil famílias. Já temos os terrenos, fizemos três licitações para conseguir que as empresas fossem classificadas. Primeira licitação deserta, segunda licitação uma empresa, terceira licitação. Aí tem toda uma história, não vou contar, conseguimos. Então, acho que a gente consegue convencer as famílias de que elas estarão morando em condições dignas e vão para o aluguel social temporariamente. Então, faremos a via. Eu acho que a gente entrega a Avenida Tronco, que é uma outra importante via. Viaduto à medida do nascimento já está entregue, só falta a fase final de acabamento, duplicação da Avenida Beira Rio deu, o viaduto da rodoviária foi entregue, só falta o acabamento também, então são obras que estão aparecendo. Os corredores de ônibus, todos eles ficarão prontos, nós não conseguiremos a fase seguinte, que é colocar o BRT. Então, isto, como atrasou a licitação do transporte coletivo, obviamente atrasa todo o processo de pensarmos o transporte coletivo para o futuro. Que outras obras temos? Bom, grosso modo, eu entregarei, como prefeito da cidade, com a minha equipe, a quase totalidade, não garanto a totalidade pelas condições que normalmente aparecem. Pois é, então é o seguinte, nós estamos caminhando no encerramento, e até lá o senhor será um prefeito licenciado do partido. A gente tem dito sem partido, mas ele disse que não. Não, eu tenho partido e estou licenciado do meu partido. Estou filiado do PDT. Até lá, um prefeito licenciado. Com certeza. Como é que o senhor imagina que vai ser a sua participação na campanha eleitoral do ano que vem, licenciado do partido? Com maior autonomia. Vou ter todas as condições de dialogar com todos os possíveis candidatos da nossa base, que, obviamente, estejam aí para continuar o nosso programa de governo, a nossa gestão, discutir abertamente com os partidos e, obviamente, buscar, tentar buscar a melhor opção para a cidade. É isso que eu penso. Então, com maior autonomia, maior liberdade, sem qualquer amarra partidária, eu vou contribuir para que o processo eleitoral aconteça da forma mais dinâmica possível. Mesmo que o senhor me diga que não é, mas o senhor é pré-candidato ao governo do Estado por alguns setores do seu partido, partido que o senhor está licenciado. Tem gente que já me disse o seguinte, 1º de janeiro de 2017, pode acontecer uma grande surpresa, José Fortunato, dizer o seguinte, bom, muito obrigado, mas eu vou pegar aquele diploma lá de direito e vou largar a vida pública. Existe essa possibilidade, por menor que seja? Não, o que existe, Felipe, é uma coisa muito certa. Vida pública partidária. Sim, vida pública partidária. O que é certo é que eu, a partir de 1º de janeiro de 2017, volto ao advogar. Bom, se isto será por um curto espaço de tempo, será por um longo espaço de tempo, não sei, mas estou me preparando. Aí, uma vez, Raul Ponte, naquela época seu companheiro de partido, me deu essa resposta. Pô, olha, eu estou deixando a prefeitura, então eu vou precisar... Aí ele foi presidente de partido, inclusive. A pergunta é o que ele faz o seguinte, muita gente diz que o senhor pode ser secretário de Sartori, ministro de Dilma. Não pretendo, não pretendo voltar... Mas dá para recusar um convite desse? Tá, sem dúvida, eu preciso de uma quarentena, no bom sentido. Eu estou envolvido com a gestão pública há muitos anos. Isso, de certa forma, traz uma saturação pessoal, inclusive. Tu necessita de um processo de reciclagem. Uma quarentena, um período. Eu acho que me envolver com o escritório, nesse momento, com o advogado que sou, por um período... Qual é a sua especialidade? Ninguém sabe. Não, na verdade, eu, quando advoguei, por muito pouco tempo... Era trabalhista, né? Era trabalhista e penal. Penal, penal. Não, porque foi... Eu lhe confesso, quando me disseram assim, eu disse, mas o Fortaleza não é economista e administrador? É só administrador. É advogado e administrador. Exatamente. Debate pronto, duas questões. O seu lugar preferido de Porto Alegre? O meu lugar preferido de Porto Alegre é o centro da cidade. O senhor mora no centro? Moro no centro, eu amo o centro da cidade. E as pessoas não gostam do centro porque não conhecem o centro. E qual é a principal obra? O senhor imagina assim, daqui a um ano, sair da prefeitura, não sei se sou candidato, não sei o que vou fazer da vida, vou lá advogar e tal, tudo bem. Qual é a obra que o senhor imagina ser mais importante que o senhor vai deixar para Porto Alegre? Eu acho que, do ponto conceitual, uma cidade mais voltada para as pessoas. Esse é o conceito que eu quero continuar empregando com muita força nas políticas públicas que a gente leva e feito no dia a dia. Mas se pegar obra, uma obra física, eu espero concluir e faço o que estou fazendo possível para revitalizar a Orla do Guaíba. Prefeito, muito obrigado pela presença neste domingo. Eu que agradeço. Nem falamos do bairro da cidade, dos 24 horas de cultura que foi essa madrugada. Tinha muita coisa para falar. Obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Conversamos com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, nesta manhã de domingo, dentro dos 243 anos de aniversário da cidade. Obrigado pela sua sintonia. Tenham todos um excelente domingo em comemoração à cidade que a gente vive. E você do interior, venha para Porto Alegre. Tchau. 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 Tchau.